Oi gente, essa é a minha nora Laís, ela tá fazendo um corte, o long bob, ó. Eu já comecei a filmar atrasada, né? Ela cortou atrás, ó, o que minha irmã faz? Bota tudo pra trás, pra tirar a frente também, o tamanho que vai ficar atrás, ó. Então vocês vão ficar acompanhando aí direitinho, o passo a passo de como minha irmã fez esse corte, tá? E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Então o segredo aqui é fazer um zigue-zague, né? A minha irmã vai fazer um zigue-zague, ó, do lado do cabelo. Sempre da parte ao lado, não no meio, ó. Do outro lado a mesma coisa ela vai fazer, tá vendo? Pronto, separa, ó. E agora dá um... vai pro corte do meio, ó. E os dois lados, tá vendo? E aí... 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 Gloss... É... Tipo uma cauterização... Muito boa... Minha irmã vai aplicar no cabelo dela, ó... Deixa... Acho que... De 15 a 20 minutos... É... Um ótimo produto... Dá um brilho maravilhoso no cabelo... Minha irmã já experimentou em mim também, ó... E aí... Amacia os fios... Blinda... É tudo de bom... É tudo de bom... E aí... E aí... Legenda Adriana Zanotto